Ah, mais um vídeo para o canal, o canal Rafael Pereira. E esse vídeo é um vídeo que eu fiz com o meu maestro Rafael de Araújo Franco, da banda marcial da escola Senai de Americana. Eu falo um pouquinho sobre o fisioterapeuta, sobre o músico, sobre o lutador de Muay Thai, conto um pouquinho da minha história. Então, foco na missão e vídeo! E aí, meu jovem! Tudo bom? Como é que você tá? Tudo ótimo e você, meu irmão? Tudo certo? Tô bem, cara. Tá meio travado o meu vídeo aí? Como é que tá? Não, aqui tá show de bola. Como é que tá pra você? Pra mim, tá parecendo... Aqui tá normal. Não, aqui tá de boa, tá normal, cara. Hoje eu tô na sacada aqui do meu apartamento, viu, Pereirão? Tá frio aí, cara? Cara, tá 17 graus, cara. Caraca, meu irmão! Verdade? É, cara. Ah, Jundiaí é mais friozinho, né, cara? Aí em Limeira deve tá gostoso, né? Deve tá calorzinho, né? Ah, tá. Tá, mas demora. Tá friozinho também. Não tá naquele jeito, mas... Legal, bacana. Aí mais, tá boa, então? Tá. Tá ótimo, viu, Pereirão? Aqui tá bacana, tá legal. Beleza. Tá tudo certo. Eu tô vendo só a sua mexendo, a minha tá de boa. Mas vamos embora, vamos seguir. Não, aqui pra mim tá normal, cara. Beleza. Mas legal, bacana. Bom, enquanto a galera vai entrando aí, acredito que a gente já tá no horário, a gente já pode começar. Queria primeiro desejar uma boa tarde a todos os nossos convidados aí do Instagram, tá? Falar que hoje vai ser um bate-papo muito legal, muito bacana, com meu querido amigo, pra mim até estranho, chamado professor Rafael Pereira. Pra mim ele é o meu grande e enorme amigo Pereirão, desde sempre aí, de coração. Então, muito obrigado, viu, professor Pereira, Rafael, enfim. Muito obrigado por aceitar o convite, viu, pra gente nesse momento aí de pandemia, essa coisa toda, todo mundo tá em casa, não pode sair e tal, a gente poder compartilhar um pouco mais de informação, levar mais informação, principalmente da música, e principalmente esse tema de hoje, que vai ser muito legal, que tem a ver com a nossa saúde e o nosso desenvolvimento e desempenho musical. Então, Pereirão, queria que você desejasse uma boa tarde pra todos aí, e muito obrigado por aceitar o convite, viu, meu irmão? Primeiramente, obrigado você por esse convite, fiquei surpreso, né, né, professor Rafael de Araújo Franco. É estranho, né, gente que se conhece bastante tempo aí, na luta, na batalha, agora os dois professores aí. Queria desejar uma boa tarde pra todo mundo, todo mundo que tá comparecendo nessa nossa live aí. Espero que esse nosso papo seja de grande incentivo para todos, não só os músicos, mas todas as pessoas aí que pensam aí na saúde e no mundo. Parque musical aí, beleza? Opa, legal, bacana, Pereirão. Bom, vamos começar primeiramente, porque além de professor, tá certo? Você me corrija se eu estiver errado, por favor, ele tem bacharelado, é isso mesmo, bacharelado em fisioterapia? Sou bacharelado em fisioterapia, né? Sou bacharelado em fisioterapia, pós-graduado em ergonomia, pós-graduado em medicina de esporte e de atividade física também aí, pela Universidade de Estado de Estado. E dou aula como professor universitário, eu tenho um trabalho nas faculdades Einstein de Limeira, que é a faculdade onde eu fiz bacharelado em fisioterapia, né? Olha só que legal, cara. A faculdade que eu estudei, voltei como professor aí, né? Nossa, que gratificante, né? É, pois é, muito gratificante, poder estar num lugar onde te proporcionou tudo que você pôde ser hoje o grande professor, né? Mas diga uma coisa, Pereira, fala pra mim, como começou, além de você ser um grande fisioterapeuta, um ótimo profissional, vindo em destaque, participado em alguns programas de TV em Limeira, você também é músico, né? Como que começou a sua história na música, cara? Conta um pouco pra gente aí, meu amigo. Essa questão musical aí é engraçado, porque eu sou assim, né? Eu sou músico antes de ser fisioterapeuta, né? Essa historinha, essa brincadeira com a música começou em 98, né? Onde eu entrei pra fazer o curso no Senai, eu fiz o curso de mecânica geral, depois ferramentaria, aí teve um... Eu não queria entrar na banda, né? Não queria entrar na banda marcial da escola Senali Varga, daqui de Limeira, não gostava desse tipo de música. Aí teve um amigo meu, que deveria agradecer o Éder, né? É a Vermilhane. Chegou, Pereira, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar na banda, não sei o que tem, vamos entrar. E ele encheu tanto o meu saco, desculpa as palavras, que eu entrei na banda, fiquei 15 anos, ele ficou 3 dias. Ele me abandonou. Ele ficou 3 dias, eu já acabei de ter 15 anos aí, né? Caraca, cara, que legal. Acho que estou aqui na banda do Senai de Limeira de 98 a 2013. E você entrou aprendendo qual instrumento, Pereira? Qual instrumento você já entrou aprendendo? Era fanfarra, era banda? Como que era, cara? Eu entrei na banda do Senai tocando bumbo, cara. Eu entrei tocando bumbo. Fiquei nove meses no bumbo. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei na banda, eu entrei na banda numa sexta-feira, saí em dois dias e a gente tacaram uma apresentação no domingo. Realmente era o outro baixa. Que legal, cara. Uma apresentação dos filhos cívicos lá em Engenheiro Coelho, né? Uma apresentação foi tocar. Tocar. Hoje que a gente sabe um pouquinho, a gente ficava errando, mas a gente não escreveu em ensaio. Olha só, mas que resposta, né, cara? Pô, não, e pra pessoa ter deixado você tocar há três dias, que você já tava super enganado, tinha o jeito de tocar ali, né? Eu tava precisando muito. Eu tava precisando muito. Que legal, cara. Que bacana. E aí, como que entrou? A gente conhece, todos que conhecem, sabem que você é o fonista, toca o fônio, né? Ou popularmente falando bombardino. Como que foi a entrada do eufônio na sua vida? Você sempre gostou do som dele? Como que foi, cara? Conta pra nós aí. Então, eu não conhecia o eufônio, né? Não conhecia porque... Até mesmo porque essa linha de músico aí, de sopro e tal, ela vem mais da igreja evangélica, né? Vocês sabem muito bem disso, né? Então, eu fui conhecer, já tinha, o quê? 15, 16 anos, né? E eu lembro que, tipo assim, o maestro da época foi me apresentando instrumentos, né? E o último que ele apresentou foi o eufônio, né? E eu gostei do som, né? Fui pelo som. O som do sumento me encantou. E fui pelo som do eufônio, né? Eu devia ter ido pela partitura. O que eu disse? Se eu tivesse visto a partitura antes, eu não escolhia. Verdade. Tudo lá no coqueiro, tudo lá em cima, né? Verdade, Fererão. A partitura dos outros é pam, 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 blu, 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 blu. Que legal, cara. Olha só que bacana, cara. E aí, desde então, você, naquela época, você curtiu o som do eufônio, começou a pesquisar, começou a estudar, e sempre foi no eufônio. Nunca tocou de instrumento, nunca tocou de instrumento nesse meio período. Como é que foi? Nunca toquei outro instrumento, né? Porque também quando eu comecei, o Senai na época era o dia todo, era das 7h às 5h da tarde, 7h da manhã, 5h da tarde. Depois eu saía, vinha pra casa, tomava uma ducha, jantava e entrava no Castelo Branco, na outra escola, fazia o colegial, que era das 7h às 11h. Então não tinha muito tempo de estudo, né? Infelizmente aí, desde que eu comecei, não tive muito tempo de estudo. Tentei uma vez pra cabelão, mas não deu certo, não rolou. E eu falei, já que eu tô com um, vou tentar pelo menos segurar mais ou menos isso, né? Porque fica pulando de galho em galho, tanto paralelo, tanto trabalhando, tanto estudando. Então, tipo assim, eu falei, vou dedicar nesse daí, né? Cara, eu lembro aí que eu falei, não, vou comprar um instrumento pra mim, comprei o meu próprio instrumento. Por quê? Porque como o instrumento de banda marcial é coletivo, eu falei, vou ter o meu próprio instrumento, né? E vou deixar mais o instrumento vago quanto a um outro músico, né? Porque banda marcial, quanto mais músico, melhor, né? Igual pra São Domingo. Tá de Domingo. Então, acho que nem... Não tive nem vontade, assim, ah, eu quero tocar isso, quero tocar aquilo. Eu queria mais o desafio do eufone, né? E aí você sabe que é um grande desafio. Opa, e como, cara? Nossa, instrumento virtuoso é... Pra dominar ele é complicado mesmo. Mas que legal, que bacana. Ô, Pereira, e diga pra mim, quando que foi que essa questão de ser fisioterapeuta, ser professor, surgiu em você? É uma coisa que você sempre quis fazer, ou foi surgindo, aconteceu algum... Como que foi, cara? Isso daí na sua vida? Foi um fato meio triste, né? Em 2003, eu sofri um acidente de carro. Não sei se você recorda. Tava voltando pra casa, veio outro carro na contramão, bateu de frente. Por conta desse acidente, eu sofri um coágulo na cabeça. Ah, eu lembro. 40 dias depois, eu comecei a passar mal, passar mal, comecei a vomitar sangue, e fui pra Santa Casa, né? Aí eu fui internado, e fiz uma cirurgia na cabeça, pra retirar esse coágulo. E eu lembro que eu saí da UTI e me mandaram pro quarto. No quarto, eu fiquei ali umas seis horas sozinho, né? Demoraram pra avisar aqui em casa pra alguém ir lá ficar comigo. Aí eu lembro que eu fiquei sozinho, olhando os enfermeiros trabalhando, os médicos trabalhando. Aí eu falei assim, eu vou estudar a área da saúde. Ficou comigo, medicina, não dá. Muita grana. E enfermagem, aí eu falei assim, eu vou fazer fisioterapia, né? E foi esse momento aí que eu decidi, né? Eu brinco meus pacientes lá, né? Meu nome é Rafael, nome do Anjo da Cura. Aí a hora que eu, na cirurgia, eu tomei choque no peito, pra voltar da anestesia geral, quem queria voltar. Eu brinco, eu falo que eu morri, e cheguei lá em cima e falaram, ô, Diogo, volta lá que tem uma missão pra você, meu velho. Volta lá. Aí foi assim. Olha só, cara. Aí em 2007, eu trabalhava à noite na TRD, e aí saiu uma turma de fisioterapia de manhã. Primeira, única e última turma. Não teve outra. Se não tivesse essa turma, eu não ia ser de ser turma. Olha só, cara. Aí eu trabalhava à noite, fui estudar de manhã. Dormia duas, três horas. Você virava, então, Pereirão? Virava. Você virava, cara. Verdadeiro zumbi. Caraca. E olha só, olha, isso daí eu não lembrava, viu, cara. Olha, então era pra você ser mesmo o que você é hoje, né, cara? Pra você ser a única turma. Eu acho que sim. E assim, encaixa o horário? Ah, com certeza. Pra você ter ideia, foi a única turma de manhã, depois não abriu turma, né? Hoje eu dou aula lá, eu falo que eu subi lá de manhã, e os professores não acreditam, porque eles não sabem que teve essa turma de manhã. E a pós-graduação, normalmente também pós-graduação, normalmente pós-graduação, ela é feita com no mínimo 25 anos. A minha turma fechou com 8. A de ergonomia, eu tinha 8. Quer dizer, era pra ser ergonomista também. Que bacana, cara. Que legal, hein? As coisas quando tem que acontecer, acontece, né, Pereira? Não tem... Com certeza, com certeza. Não tem o que impeça. Ô, Pereira, você, professor, fisioterapeuta, professor universitário, pode passar um pouco mais da experiência para os alunos. O que você... A gente já vai entrar agora um pouco mais no assunto voltado à parte de saúde e música, que principalmente nesse momento de pandemia, os músicos têm um tempo maior para se dedicar ao seu instrumento, só que às vezes eles não pensam na parte do preparo para tocar esse instrumento. Você, como músico, o que você aconselha para um músico antes de tocar o seu instrumento? Quer seja instrumento de sopro, quer seja instrumento de percussão, quer seja instrumento de corda. Você, como profissional e como músico, qual que é a orientação básica para que o músico não sofra nenhuma lesão? A gente já vai entrar nessa questão do Ler também, que depois você vai... Vou pedir para você explicar um pouquinho. Mas o que você pode aconselhar para o músico ter uma boa prática musical e manter também a saúde em bom estado, cara? Cara, o que eu indico, não só para o músico, para qualquer pessoa, qualquer trabalhador. Qualquer trabalhador. Pensando no ser humano. Ontem eu estava fazendo umas pesquisas e eu ouvi, ouvi, porque eu escuto muito áudio, palestra, podcast e tal. Aí o cara falou uma frase assim, cuide da sua saúde, cuide da sua saúde, ache tempo para a sua saúde, porque senão você vai ter que cuidar da sua doença. Mas quando você fica doente, não tem jeito. Você para. Então eu escuto muito o que as pessoas falam, não tenho tempo, não tenho tempo para fazer isso, não tenho tempo para fazer uma academia, não tenho tempo para ir a caminhada, uma corrida. Sempre não tem tempo. Então, é que dentro dessa pandemia, dessa loucura aí, as academias estão fechadas. Mas exercícios simples em casa, flexões abdominais, alongamentos, muito interessante. Porque, por conta da postura, você ficar numa postura correta, é perfeito. Mas você não tem músculo para sustentar, não vai dar certo. vai dar certo. É o que eu falei. Cuidar da saúde, ache que é necessário cuidar da saúde, senão você vai ter que achar tempo para cuidar da doença. É desse jeito. Boa, hein? Legal. Não tem jeito. Não só para músico, não só para qualquer trabalhador. Por que eu falo? Eu falo para os meus alunos, assim, que a gente tem que pensar no nosso corpo como uma empresa. Diferente do que você faz. Eu sou o Rafael S.A. Se eu estiver saudável, eu consigo vender a minha mão de obra para a empresa, para qualquer trabalho. Se eu não estou, eu não consigo. Se a minha empresa está ruim, como que eu vou vender uma boa imagem? Você entendeu? Então, é essa a questão. Entendi, legal. um dado curioso e triste. Vamos falar, você citou a pandemia, né? Por conta da pandemia, fala-se muito de a questão de imunidade, eu tenho que ter imunidade fraca, a pessoa tem imunidade baixa, tal, sou grupo de risco. Só que, olha, um dado curioso. O Brasil é grande, né? Imenso. 5% da população brasileira faz atividade física. 5%. Desses 5%, 3% faz o exercício de força, de musculação, treino de força. 3%. Aí eu te falo, pensando numa musculatura hipertrófica, tem cara forte, tem mais gente com a musculatura fraca ou com a musculatura forte? Meu Deus. Tem muito mais pessoas fracas. Sim. Então, você não fazer atividade física, você está se colocando no grupo de risco. Você entendeu? Olha só, cara, uma coisa que eu nunca tinha pensado, cara. Pois é. Porque se a prática de atividade física, ela melhora o seu sistema imunológico, quem não faz, está se colocando no grupo de risco. É. Entendeu? Sim, lógico. De fato. E a gente sempre fala de correria, de correria. É igual, agora eu sempre falo, assim, nessa pandemia, nessa quarentena, você não leu o livro. Você não praticou atividade física. Você não fez um curso online. Você não aprendeu uma coisa nova. Não é que você não tinha tempo, você não tinha disciplina. Porque agora tem muita gente cheia de tempo aí. Você entendeu? E às vezes, voltando a falar com a música, o músico, ele gosta do quê? De tocar. Muitas das vezes, o estudo dele fica falho, ele toca todo o box. Ele não pega os desafios, as coisas mais difíceis da música. Né? Eu já vi vários, né? Já toquei tanto tempo de estrada, eu já vi muitas pessoas, o cara sempre toca sempre aquela mesma coisa. Você acha que é lindo, só que na hora que muda, o que ele vai tocar aí erra. Entendeu? É. Assim como a música, o cara tem que se dedicar para ter um ótimo desempenho, o seu instrumento, seja qual ele seja, ele tem que se dedicar para ter uma saúde melhor. Uma vez que ele está no mais forte, na hora de tocar, ele não se esforça. Entendeu? Entendi. Poxa, que legal, que bacana. Ô, Pereira, aproveitando o que você está falando, veio uma pergunta aqui muito óbvia, quer dizer, óbvia para quem conhece, para quem não conhece, talvez não é tão óbvio, mas o que que significa a palavra fisioterapia e o que ela faz? Porque todo mundo tem uma ideia de ir em um lugar que você vai tomar choque, vai ficar fazendo exercício, enfim, todo mundo tem essa ideia. Mas o que na prática e na teoria significa a palavra e o que a fisioterapia faz no corpo do ser humano? Ó, eu vou falar, não vou falar o que significa fisioterapia, porque todo mundo pensa, igual você falou, que vai lá tomar um joquinho, fazer um exercício, e melhorou. A fisioterapia é muito ampla. Para cada área da saúde, da medicina, existe fisioterapeuta, especialista, vamos lá. Ortopedia, UTI, cardiorrespiratório, pediatria, neurologia, entendeu? Tem para urologia, tem para geriatria, tem para, por exemplo, ginecologia, tem fisioterapia, todo mundo pensa que é só, preciso da fisioterapia quando eu me machuco. Não é assim, por exemplo, uma mulher que ela está, acabou de ficar grávida, ficou grávida e tal, precisa fazer a fisioterapia comparatória para ela não sofrer no quarto. Certo? Olha que legal. Todas as áreas aí tem, então, por exemplo, vamos falar ortopedia, todo mundo pensa assim, eu vou fazer fisioterapia, ah, machuquei, eu vou fazer fisioterapia, mas se você estivesse ali fortalecendo, trabalhando antes, fazendo um trabalho de manutenção, você evita a lesão. então não precisa ser só quando se machucou. Uma outra questão, fisioterapia estética, tem pessoas aí, as mulheres, que usam bastante massagem, drenagem linfática, essas questões. Uma pessoa que ela vai lá, ela faz, uma mulher que ela vai lá e faz, coloca prótese de silicone, a hora que ela sai da cirurgia, tem que fazer uma fisioterapia pra melhorar a questão de edema, isso daí. Então, pra tudo na saúde tem a fisioterapia. Por que que as pessoas pensam dessa forma? Ah, eu me machuco. Eu só faço fisioterapia quando eu me machuco. Por quê? O pessoal nunca tem tempo pra nada, ela só tem essa visão. E às vezes ela fazendo um pilates, ela fazendo um RPG, ela fazendo a musculação terapêutica aí, ela avisa lesões no seu trabalho, e acaba melhorando o seu desempenho. Então, é muito amplo. Não é só aquela questão, ah, me machuquei, fiz uma fisioterapia, pronto. Ah, terminei 20 sessões, sarei. Não, tem jeito, dependendo do que ela fizer, por exemplo, igual eu que eu atuo bastante, a questão de idosos aí, meu, entre meus pacientes, é assim, meu, a partir do momento que precisou, é da vida. Não é só essa questão de, ah, me machuquei, vou fazer fisioterapia. Então, pra cada área da saúde. Olha só. tem a fisioterapia. Que legal, cara. Olha, eu não sabia disso. Eu, 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 eu perguntei porque eu me encaixo nesse grupo. Eu desloquei o ombro, você sabe, eu fiz, a única vez na vida que eu fiz fisioterapia, foi o momento pra recuperar, movimento, essa coisa toda. Então, se você tivesse, se você tivesse, se você tivesse, na primeira vez que sentiu desconforto, tivesse feito a parte de fortalecimento muscular aí, você poderia não ter sofrido tanto com essa questão do ombro saindo fora. Estaria evitando isso. Nossa, eu sofri, você lembra. Nossa, eu sofri muito. Lembro. Mas, enfim. É, tudo bem. Ô, Pereira, fala pra mim, o que significa, a gente ouve muito falar em Ler? O que que é Ler? O que que é? Fala pra gente aí. E fala pra mim, músico pode ter Ler também? Com certeza. Todo mundo fala. Com certeza. Explica. Explica pra gente aí. Vou explicar e vou fazer uma pergunta em cima da que você fez. Ler. Vamos lá. Lesão por esforço repetitivo. Certo? Um músico que toca instrumento de pista, quantas vezes ele aperta o pista? Inúmeras. Inúmeras. Movimento repetitivo ou não? O tempo todo. Então, por isso, se ele fortalecer, fizer um exercício legal, específico, o risco dele ter uma Ler ou uma lesão mediante o esforço de tocar vai ser menor. E ele vai apertar com menos sofrimento. Olha só, que legal, hein, cara. Que bacana. Essa é a visão. O pessoal só pensa no quê? No som que sai disso, né? Mas toda máquina por trás do instrumento é o ser humano. Por isso que eu falo. Você tem que cuidar da sua empresa. Você é músico. De música, sua empresa é você. Poxa, que legal, hein? Olha, então a gente deveria ter uma... Antes mesmo, talvez até, de os professores de músicas falando nesse caso, né? O professor de música deveria ser orientado para passar todas essas informações, né? Porque é como você falou. Às vezes, o professor e o músico só quer saber do som saindo. Mas ele não sabe que se ele faz aquilo da forma errada, ele tem uma lesão, né, Pereira? Ou fazendo da forma certa com fraqueza muscular. Ele estando fraco, fazendo da forma certa com a gente. Eu acho que, tipo assim... Olha só. Igual eu. Eu dou aula na Einstein, mas eu não dou aula para fisioterapia, eu dou aula de ergonomística e eu faço trabalho. Por que não a faculdade de música ter essa matéria? Boa. Uma visão aí geral para você cuidar do seu corpo para você trabalhar. Com certeza. É o que gera o som, né? O som vem da gente, não vem do instrumento. Por exemplo... O som sai da gente. Vamos falar a questão de técnico acima de sopro, do eufone, por exemplo. Você deve ter tido alguma coisa sobre isso na sua faculdade, mas eu não tive... Eu fui associado, depois eu comecei a faculdade de bioterapia, a questão de musculatura inspiratória, inspiratória, os músculos do diafragma que apoia no som, os intercorsais, a questão de você trabalhar, respirar. Por exemplo, quando eu comecei a tocar, nossa, a musculatura estava fraca, mas depois que acostumou, você sabe usar, você tem a consciência corporal de usar os seus músculos, você pode ficar... Não é uma coisa bonita de se viver, mas você fica bastante tempo sem tocar, você consegue tocar. Não é aquele zime músico profissional, mas você consegue fazer, entendeu? Mas, é porque o Rafael não vive de música, mas, seria interessante treinar sempre, sempre, a técnica musical e o pouco do músculo. Você está fazendo o exercício e o fortalecimento. cara, que legal, hein? Então, você com mais propriedade pode falar. Então, se aquele músico que tem um preparo físico melhor, ele vai ter um desempenho um pouco melhor que aquele músico que não tem preparo nenhum, Pereira? Vai, porque ele vai demorar mais para cansar. Vai sofrer menos. Por exemplo, que legal. exemplo para você dentro do esporte, todo mundo pensa que jogador de futebol tem a perna forte porque ele corre. Errado. Ele tem a perna forte porque quando ele não está em campo ele está na academia. Vou dar um exemplo. Época de Copa do Mundo. Seleção Brasileira jogou, certo? Aí, o repórter vai lá fazer uma matéria e fala assim, hoje a seleção não foi a campo, ela fez um treino regenerativo. O filme dos caras os caras estão onde? Os caras estão na academia. Está na academia. Está na academia. Aí, o músculo forte evita a lesão, evita a lesão, melhora o desempenho do atleta e se o atleta se empunha, ele recupera mais rápido. Isso pensando no atleta. Se tem o futebol, é a profissão dele. O músculo é a mesma coisa. Suponhamos. Vamos lá. Vou falar do eufone. Eu sou eufonista profissional. Correto. Certo? Eu sou um cara que eu treino. Eu faço academia. Você já tocou em orquestra, você tocou em banda marcial, você fica sentado. Certo? A postura sentado na posição correta leva a coluna. Na posição correta. Entendeu? Entendi. Por quê? Porque quando a gente está de pé, a coluna quer as suas curvaturas. Quando você anda, ela funciona como um amortecedor. Quando a gente está sentado ou reta, ela estica, fica reta, então esse amortecedor se perde. Quando a gente senta ao contrário, ela dobra ao contrário. Suponhamos um músico que não tem a musculatura forte. A musculatura do tronco é a musculatura do quê? A musculatura que segura a coluna. Sustenta, é. Isso aí. Ela é uma musculatura de sustentação. Ele tocando fraco. Beleza. O cara está lá. Tocando, tocando. Uma hora e meia de concerto. Segundo o final do concerto, ele está mais cansado. Então o desempenho dele para mandar o som vai ser certo. Concorda? Com certeza. Você sentado. Você sentado na posição correta. Pode ser a melhor cadeira do mundo. Pode ser a melhor mesa do mundo. Sem a parte física. No dia, você vai ter lesão do mesmo jeito. Entendeu? Com a questão do fortalecimento, vai diminuir muito. Mas pode acontecer de ter. Se tem, ficar no dia do dia do dia do dia do dia. É dessa forma que um músculo mais preparado fisicamente tem mais probabilidade de tocar melhor do que o outro. Entendi. Poxa, que legal, hein? Que bacana, Pereira. Olha, vamos aproveitar que você tocou nessa questão de instrumento, de postura, de alongamento do preparo. Eu vou fazer aqui algumas perguntas de alguns instrumentos. Eu gostaria que você falasse alguns exercícios que podem prevenir uma futura lesão, um futuro ler, por ser esforço repetitivo. Vamos lá. Um pianista. O que o pianista tem que, poderia fazer na sua base, no seu estudo, para não complicar, no caso, a mão, os membros aqui do braço? Enfim, vamos lá. Pianista. Temos aí o mestre Carlos Martins, você viu o que aconteceu? Opa! E ele foi um cara, tipo, eu não sei como que foi a vida dele, a parte física, mas como ele foi o melhor pianista do mundo, com certeza ele tinha um preparo bacana. Cara, ó, vou falar, para a gente, não para quebrar a sua pergunta, mas eu vou já falar de maneira geral. De maneira geral. Vou citar o pianista. Todo mundo pensa no exercício só com a mão. no exercício só com a mão. Bolinha, pesinha, tal, tal. Só que, tipo assim, a mão dele vai estar executando nas teclas. Só que o corpo dele está sentado. Né? Certo? Certo. Tem um fortalecimento de maneira geral. Mãos, braços, pernas, abdômen, tronco, membro inferior. Por quê? Imagina a pessoa ficar muito tempo sentada e às vezes ela ainda tem os pedais, do que ele pisa. Sim, pois é. Não adianta eu falar para ele assim, ó, você vai usar a mão, pega uma bolinha, faz exercício um dia assim, já não? Cinco de doze, sendo que o ombro dele está machucado. Então, é um conjunto. Entendi. exercício específico para cada músico. Vou falar mais uma vez. O músico, como qualquer outra pessoa, qualquer outra pessoa com outra profissão, ele tem que pensar no corpo dele como um todo, ele tem que fazer exercícios para tudo. Por quê? Por exemplo, tem gente que trata a dor de coluna. Faça um monte de treino, faça os exercícios para a coluna da pessoa, aí a pessoa senta igual o caveirão aqui, tá vendo o caveirão? Que legal, olha que bacana. Tá vendo o caveirão aqui? Aqui está a tampa. Então, eu vou colocar na frente do meu rosto para você ter uma noção. O cara sentado numa postura correta e o cara sentado no dedo torto atendendo o telefone. Vai adiantar ele fazer exercício se ele tem esse hábito? Nada, não adianta nada, né? Agora vamos pôr o caveirão deitado no sofá. Mudou o quê? Nada, ele está ferrado de novo. O sofá não é bom. Olha só, cara. Voltando aqui, um cimento de sopro, um cara com um trompete sentado com a coluna desse jeito, o som dele vai sair? Não. Não vai sair direito. O som, o ar não passa, é. Está dobrando aqui, entendeu? Foi o que eu falei para você, igual o pianista. Se eu fortalecer só a mão dele, o exercício vai adiantar o exercício para ele dar a mão? Não. Então, aquilo que eu falei, deixa eu guardar o caveirão aqui. Boa. Legal, hein? Boa. Bom exemplo, hein, Pereira. Legal. Cara, tem que pensar como um todo. Tudo. A gente, tipo assim, se uma parte, igual o carro, se uma peça quebra, se eu não arrumo ela, eu faço outra. Por exemplo, estou com dor na mão. Começa a forçar, forçar, e você vai deixar de forçar a mão, começa a forçar o seu corpo, o corpo começa o ombro, o ombro começa o pescoço, eu vou trabalhar tudo. Eu penso assim, trabalhar tudo. Por exemplo, estou com a dor no joelho, estou com a dor no joelho direito, vou tratar só o direito? Não, vou fortalecer o direito e o esquerdo. Por quê? O membro esquerdo. Por quê? Porque ele anda com as duas peles, e não anda com uma só. Então, quando ele tiver a dor de um lado, ele vai jogar o peito no outro. Entendeu? É verdade. É verdade, Pereira. Olha só, cara, que bacana. Pô, eu já... É, na verdade, você respondeu porque eu ia perguntar. Estão perguntando aqui, se quiroplaxia é uma coisa que eu recomendo. É uma coisa que eu recomendo, ela melhora muito, só que depois do trabalho do quiroprata, a pessoa tem que fazer o fortalecimento, fazer a academia, para não voltar as dificuldades que ele está tendo. Entendeu? É muito bom assim. Poxa, que legal, hein? Que bacana. Então, eu ia perguntar, mas você já respondeu todas, né? Eu ia perguntar para um instrumentista, violino, por exemplo, que usa mais, percussão, sopro, mas na verdade, não adianta que você... fortalece um músculo e o outro deixa a mão. Ele usa, ele coloca o instrumento no pescoço e usa o outro braço. Só que ele toca de pé. E aí? Ele toca de pé, às vezes. Então, ele tem dor no joelho. Vai adiantar ele só trabalhar o braço? Não. Se ele machucar, por exemplo, o cara foi, machucou o joelho. Ele vai conseguir tocar o instrumento dele se alguém levar ele até lá, onde ele for ter que tocar. Mas ele não vai ter a mesma qualidade, assim como vem uma lesão, vem junto à depressão. Então, tem que trabalhar tudo, como um todo. O corpo como um todo, por quê? para não ter um ponto de dor ou um ponto de lesão atrapalhando o melhor desempenho do músculo. Certo? Por exemplo. Ó, eu gosto de falar, hein? Não, e é para isso que a gente está aqui. Vamos embora. Vamos embora. A ergonomia, ela é dividida... Não, primeiro eu vou falar o que é a ergonomia. Ergonomia, uma ciência multidisciplinar que ela estuda meios de adaptar o trabalho ao trabalhador para ele trabalhar mais em uma televisão. O que a gente está falando sobre essa questão da atividade física, de postura, que eu mostrei para você, ela faz parte da ergonomia física. Certo? Certo. Aí tem a ergonomia organizacional, que é a organização do posto de trabalho e tal. Isso aí a gente não tem como entrar aqui agora. E um pouco da ergonomia cognitiva. O que é a ergonomia cognitiva? A história que a gente já fala, se sua cabeça não está boa, não vai terminar o que vai sarar. Você já tocou preocupado e já me viu preocupado. O seu desempenho foi... Não, não foi, não é. Não tem como ser. Então, por isso que eu falo para você, que não tem como eu falar para você, ah, o trombonista vai fortalecer só o braço. Ele pode estar com o braço forte, treinado musicalmente, se a cabeça dele não está boa, não vai tentar nada. Então, tipo assim, às vezes a dor que a pessoa tem não é nem por conta de uma lesão específica em algum ponto de um dor. É porque a cabeça dele não está legal. Está preocupado com alguma coisa, o seu cérebro não está mandando célula de regeneração. Entendeu? Aí eu te falo, se tem essa vertente, e eu sei, que a atividade física, o fortalecimento, né, gera hormônio do prazer, a pessoa tem mais disposição, não tem como trabalhar uma parte só, tem que trabalhar tudo. Tem que trabalhar tudo. Nossa, olha só que complexo é, né, cara? Assim, complexo é entre aspas, mas não é só uma coisinha assim. É aquilo que eu falei para você, o pianista, a gente só pensa na mão. O eufonista, a boca e os dedos. O braço, tal. É, pois é. O pianista, tal. O cara que está com o bolão, os dedos, mas não é só o que comanda tudo isso, está aqui, ó. É. Então você tem que trabalhar como um todo, não por partes. Entendeu? Por partes fica complicado. Poxa, que legal, hein? Que bacana. Ô, Pereira, você que tem uma grande vivência na questão de instrumentos de metais, de banda marcial, a questão de postura, de marcha, a garba, essa coisa toda, o que você aconselharia para um maestro, um professor, um regente, fazer no ensaio de marcha, tá certo? Sendo que você sabe que você tem a vivência, que a gente marcha, às vezes, incansavelmente, um grande tempo. o que seria o ideal fazer? Ensaio um tempo, para um tempo, marcha no sol, não marcha no sol. Enfim, voltado mais para a banda marcial, você que tem essa vivência e você agora sendo especialista da questão. Eu vou falar para a banda marcial, como músico agora, ó, marcha não tem jeito, a marcha vai ficar boa e ensaiada. Quando você vê o exército marchando, o exército marchando, os caras marcham um pouco? Não. Entendeu? Por quê? Quando você, em cima daquilo que eu falei, da questão do exercício, o cara já está forte, o cara já está forte, mas ele não tem a resistência da marcha. Entendeu? Então, eu acho que, ao meu ver, você marcha um tempo, dá um descanso, eu acho que tem que marchar no sol. Por que eu acho que tem que marchar no sol? Porque quando você for tocar, o músico não treinou no sol, quando tiver aquele sol forte, ele vai se cansar mais rápido, ele não vai ter resistência, porque é difícil. Na maioria das vezes, é você marchando no sol, assoprando, quem toca acima de sopro, na postura, no garbo de um exército, né? Meu, imagina, na maioria das vezes tem, vamos falar assim, a roupa de banda marcial é uma roupa quente, diferente, a cor é quente. Então, tipo assim, você só ensaiou na sombra, pouquíssimos tempos ali, tal, você não adquiriu resistência, você não adquiriu preparo. Aí um dia você vai tocar no concurso, chega lá, tá um sol de rachar, o cara começa a suar, vai perdendo, sai de minerais aí, cai a resistência dele, e não consegue atingir. A hora que ele chega pra tocar parada, ninguém tem folha pra tocar. Entendi. Eu acho assim, treino é treino, jogo é jogo. Eu tenho que sofrer, no meu concurso. No treino, quando você for desempear, você vai sentir, você não vai sofrer, você não vai fazer imprevisto. Você vê o outro exemplo? Igual eu, faço Muay Thai, eu fiquei os quatro meses sem lutar, do gás. E eu pulando corda, fazendo musculação, correndo, o dia que eu fui lutar, três minutos eu tava caminhando fora. Por quê? Resistência da luta é uma coisa, resistência do corrido é outra. Então, resistência de você tocar no sol, marchando por horas, é uma coisa. Resistência de ensaiar pouco, e marchar de vez em quando, é outra. Vai chegar uma hora que o cara nem tá raciocinando direito. Se solta forte e tal, qual pé que tá certo, ele só quer que acaba logo. Então, eu acho que tem que, tipo assim, nem que se for. Faz um período, um ensaio depois, mas não pode correr das questões do tempo. Por exemplo, imagina, você tá com o tema, saiu do sol, você ensaiou, tá marchando, aí não vem no concurso, a sua banda entra, pum, começa a chover. Você nunca marchou na frente. O que que tem que fazer? Vai ter que marchar. E ali não é ensaio, é jogo, é hora, né? Então, eu acho que tem que pegar mais pesado no ensaio, pra pessoa tá pronta, preparada, pra se apresentar. Legal, hein? Bacana isso daí, viu, Pereira? Bacana mesmo, de fato, porque as situações são diferentes, né? Você mesmo foi muito feliz na sua frase, ensaio. Treino, treino, jogo é jogo, né? No momento do jogo, tem aquela questão psicológica, de você tá vendo outras bandas, nervoso, querer e tal. Então, é que de tudo isso, no ensaio, o músico, quão mais preparado no ensaio, na hora da apresentação, ele vai sofrer menos, né, cara? É, vamos pensar em concurso, que é uma coisa que normalmente os músicos ficam mais nervosos aí. Isso. Se ele é um cara, que ele já marchou no sol, já marchou no suco, já marchou, cansou, o corpo dele tá carregado, ele só vai preocupar com a música, ele não vai preocupar com a marcha, com alinhamento, não, ele vai se preocupar com a música, pra desempenhar o melhor papel na parte que vale mais perto. Que legal. Poxa, bacana, Que bacana, Pereira. Sobre músico de sopro, Pereira, você acredita que, eu ouço muito, isso daí é uma pergunta minha pra você, tá? Eu ouço muito algumas pessoas falarem que tem que fazer exercício de respiração e tem que fazer abelina. Aí, ao mesmo tempo, outras pessoas falam, ó, isso daí é uma besteira, isso daí não funciona, eu pego, toco direito. O que você, dentro do seu estudo profissional, acredita que seja o melhor pro músico instrumento de bocal? Ó, aí fica complicado. Eu acho que é... Você acredita que é uma questão muito pessoal também, de fisioterapia, de musculação de cada pessoa? Cada música, entendeu? Por exemplo, eu faço bastante, quando eu tô, quando eu tô estudando música, tô em débito com meus estudos aí, você vem com a crise, você vai fazer com a crise, eu não tenho tempo de estudar, então eu deixo um bocal no carro. Eu vou dirigindo, paro, assopo o local. Então, o exercício pro bocal, a abelina, me ajuda muito. Certo? Só que, se você tem tempo de estudar, você fez um aquecimento, lógico, é igual jogar bola, se você sair correndo, você pode, sem se aquecer, você pode ter uma lesão muscular. O lábio é músculo. Então, se você sair rebentando, você pode ter uma lesão nos lábios, velho. Já pegando esse bemol agudo, dó agudo, ré agudo. Não, é aquela, você já chega tomando, mandando o si, mandando dó lá em cima, sal nas nuvens. Daqui 15 minutos, você tá parecendo um pato com a boca inchada, você não pode fazer nada. Então, você tem que preparar a casinha, né? Não tem como construir a casa pelo feriado, porque o feriado é certo. É. Agora, quando você tem o tempo de estudar, você vai o quê? Você vai mandar uma nota longa, você vai mandar uns aquecimentos pra depois chegar num prêmio específico. Certo? E eu penso assim, posso estar errado? Não sei. Mas já sofri por conta disso, chegar atrasado, dia de concurso, só afinei o cuido. Entendi. Aquela história morre, mas não deixa o som morrer, mas depois ficou parecendo... Então, não tem jeito. E você, você acredita também que há dias, eu não sei se isso acontece com você, mas comigo acontecia muito quando eu estudava tuba, porque agora, infelizmente, essa vida doida de professor e reger, infelizmente, não tem o mesmo tempo hábil que eu tinha pra pegar um instrumento. Tem que vestir o meu tempo em outras coisas. tem dias que a gente não aquece, não faz nada, pega o instrumento e sai lindo e maravilhoso. Tem dia que a gente faz toda a rotina, todo o procedimento normal e nada acontece. Você acredita que pode ser um pouco aqui também? O que você poderia falar sobre isso aí? Eu já pensei. Eu não acredito, eu tenho certeza. Ah, é? Eu tenho certeza. Já passei muitas vezes por isso. Por exemplo, eu lembro que... Não sei se você lembra a apresentação que a gente fez com a pai lá na Unip. Lembro, opa, o concerto no final do ano. O Diogo e o Ed região. O Ed, sim. Cara, aquele dia lá, você lembra que demorou pra começar, né? Demorou pra começar porque o Ed tava me esperando. Eu saí sete horas no meu trampo e o concerto tava sete horas. Ele segurou pra que eu cheguei. Ah, o prêmio não chegou nem pra tocar. Deu tempo de ensaiar, não deu nada. Vê lá. Alvinei lá no fundo de ouvido e fui. Tocamos 15 músicas, eu só conhecia duas. Você lembra dessa apresentação? Eu lembro, lembro, verdade. Tocamos 15 eu só sabia duas. Eu tava ali na cara do gol, na frente ali. Cara, eu toquei música porque eu nunca tinha visto ali porque saiu, né? Você vem melodiar, o Ed vem melodiar, o Diogo. Pô, você nunca me conhecia, porque eu tô pra caramba, parabéns e tal. Por quê? Aí entra a cabeça. Eu queria estar ali naquele momento. Aquilo ali era um instante de felicidade. Eu querendo estar, eu queria fazer uma coisa bacana. então, tá 100% na cabeça, né? Só a cabeça não tá boa, imagina. Você tem que estudar uma festa lá, uma coisa difícil, só que você tá preocupado com outras coisas externas que não estão ali, correlacionadas ali na festa. Você não vai se relacionar lá, né? Você não vai conseguir. Não vai conseguir. Tem dia que é melhor você fechar, vou fechar, no outro dia eu volto e dá certo. E dá certo. Com certeza é a cabeça. É a escola de economia cognitiva, a escola francesa. Olha só que bacana, cara. Que legal. Ô, Pereira, quais exercícios você falou no começo da nossa conversa que as academias estão fechadas, essa coisa toda da pandemia e tal, e isso daí não é motivo pra não fazer exercício. Qual exercício você aconselha pra qualquer pessoa? Pessoa que toca um instrumento, que não toca um instrumento. Exercícios que não precisam utilizar de ferramentas, de utensílios grandes. Coisa do dia a dia que eu posso fazer na sala da minha casa, no meu quarto, na rua. O que você aconselharia pra pessoa começar a ter uma rotina boa de saúde, cara? Ó, vou falar, primeiramente, vou falar assim, a mim é difícil, exercitar-se sozinho quando você não tem o hábito de fazê-lo, né? Tem que tomar cuidado do conteúdo. Tem alguns canais aí, algumas pessoas estão ensinando. Você vai sentir algum tipo de dor muscular por causa que não fez treino? Beleza. Seu músculo tá acordando. Sentiu dor, coluna, quadrinho, qualquer articulação? Para, tá errado, não porra. Certo? Aí, vou falar o que eu estava fazendo. O exercício que eu estava fazendo foi o agachamento. Começou essa pandemia aí, eu estava fazendo agachamento, flexões, abdominais, polichinelo, né? São exercícios bacanas aí. Fazendo aquela prancha abdominal, que normalmente o pessoal chama prancha do demônio, que dói muito. eu estava fazendo isso em maioria dos exercícios aí com com a resistência do próprio corpo, né? Exercício para fortalecimento de core. O que é core? É região abdominal, região glúteo, semente para qualquer pessoa, inclusive para os músicos, eu pulava corda, inclusive no meu Instagram tem um vídeo eu pulando corda, foi nessa quarentena aí. Esses exercícios aí são muito importantes, né? Simples e objetivos. Tem um canal que chama incrível. Poxa, que legal, que bacana. Eu estou fazendo propaganda do canal dos outros. Tem um canal que chama incrível, tem umas listas de exercícios muito bons aí, quem quiser, o canal no YouTube chama incrível. Ah, incrível, legal, bacana. Uma coisa que você falou, e foi até bom você falar sendo especialista do caso, é falar de... Fizeram aí? Eu não estou vendo, cara. Rafa, você acredita que assim com os músculos, com os demais músculos, os lábios também têm memória muscular? O que você acha? Boa, Andressa. O que você acha dessa pergunta? Como é que é que ela falou? Se os lábios têm memória muscular? Os lábios têm memória muscular. Ah, cara... Vou dar um exemplo para você. Se a gente fica muito tempo sem tocar e toca de novo, a gente tem o mesmo rendimento, porém, a gente não esquece o que tem que fazer. Eu acredito que até um certo ponto tem. Tem. Até um certo ponto tem sim. Tem sim, Andressa. Tem a resposta à memória muscular sim, que fez por tanto tempo esse tipo de coisa que ele acostuma fácil quando volta a fazer. Então, eu acredito que sim, que os lábios também têm a memória muscular. Esse é um exemplo disso, né? Pois é. Pois é. sem tocar, depois eu toco. Ai, ai, ai. Que legal, hein, Pereirão? Que bacana. Voltando à pergunta que você ia fazer, mestre. Cara, já nem lembro o que eu estava falando, cara. Desculpa ter cortado. Não, mas fala porque é o seguinte, a minha câmera frontal está quebrada. Então, eu não estou vendo nada que a galera está perguntando. Você vai conduzindo aí, cara. Ô, Pereira, uma pergunta. você acredita que tem alguma coisa? É que, assim, foi muito da hora o bate-papo. Você falou pontos, assim, que eu nunca tinha parado para pensar. E são coisas lógicas e básicas que eu acredito que todo mundo tem que pensar antes de fazer qualquer coisa. Até mesmo para a gente ter uma saúde saudável, né? Não só fazer exercícios, mas tanto quanto alimentação e essa coisa toda, né? Você tem alguma dica para dar para as pessoas de coisas que elas não devem fazer que isso daí é totalmente prejudicial à saúde? Nossa, agora você pegou pesado, hein? Vamos embora. Vamos gastar os neurônios aqui. Eu vou falar para você, assim, né? Eu falo com a experiência. O maior problema não é o que você come, que eu vejo, não é o que você bebe, não é o que você trabalha, porque eu falo assim, não que eu estou falando que é para sair comendo, bebendo, fumando, comendo, aí ele faz pra caramba. Mas eu estou falando que o que te corrompe, o que te machuca e não dá sinal é o estresse, cara. O estresse que você vive. Então, eu acredito que quando a pessoa tem uma dor, ela passa por algum problema, ela vem ter o AVC, é que ela está com o estresse, tá ligado? Então, a hora que ela está doente, ela já está saindo para fora. Eu sempre indico, por exemplo, igual eu, eu não sou um músico profissional. Uma coisa que a galera não faz, não tem, não tem a ter um hobby. É interessante a pessoa ter um hobby para ele dar o estresse. É verdade. Então, o que eu falo para a pessoa que vai fazer muito mal para ela é ela não ter o hábito de ter um hobby. Isso faz mal. Por quê? A música, para mim, eu não ganho dinheiro com ela. Já me convidaram para tocar em casamento, já me convidaram para tocar para ganhar dinheiro e eu falei, não. Como que você recusou, Rafa? Assim, hoje a música, para mim, é um dos meus hobbies. É um hobby de 19 anos que não quer dizer que como eu não sou profissional da música, eu não faço direito. Exato. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de fazer coisas meia boca. Se for fazer meia boca, eu não faço. A música, hoje, eu tenho dois hobbies. A música e a arte marcial. isso faz com que eu diminua o meu nível de estresse com relação ao trabalho. Então, para o músico, para qualquer pessoa, por exemplo, o músico, a profissão dele é ser músico. Então, ele tem que ter um hobby diferente do que ele faz para evitar o estresse para ele ficar doente. É isso que eu ia perguntar, cara. Eu ia perguntar agora. Isso daí. Então, a sua pergunta foi, o que ele não deve fazer? Ele não deve ser uma pessoa que não tem um hobby. Ele tem que ter alguma coisa. Tem gente que gosta de pescar, tem gente que gosta de cantar. Cara, me interessa. Diminuir o nível de estresse e ele conseguir desempenhar a melhor forma do seu trabalho. Que legal, hein? Poxa, bacana, hein, Pereira? Respondeu duas perguntas minhas, que eu ia perguntar isso para você. O hobby do músico pode ser música? Não. Enfim, né? É, então. Por que que quando me convidaram para tocar em casamento eu falei, não? Eu ia receber dinheiro para estar fazendo isso. Então, ia se tornar um trabalho. Então, eu ia começar a ter estresse de uma coisa que eu amo. Entendeu? Não que quem trabalha com a música não ama. Eu amo para aliviar o estresse que eu passo. Entendeu? mas a música me ajuda nisso. Entendi. Olha só que legal. O mestre Luizão falou que faz tempo que ele não sabe que tem um hobby. Luizão, está na hora de achar um tempinho aí, cara. Oi, Luizão. Eu lembro a época que eu fazia aula com ele. Eu não sei se você ouviu o começo da nossa live, mas se você não tem tempo para cuidar da saúde, você vai ter que achar tempo para cuidar da doença, cara. Pois é, Luizão. Eu lembro quando eu fazia aula com ele na Unibanda, ele tinha um hobby muito bom que era ouvir música sertaneja no carro dele. Não sei se ele tem esse hobby ainda. Então, que é um hobby diferente da música que ele faz. Sim, opa, lógico. Opa, ele tinha um monte de CD lá. Não sei se não era para não falar, mas eu falei, Luizão. Mas é bom, música sertaneja, Reis, é legal, é bacana. Ô, Pereira, sobre tratamento, a pessoa teve uma lesão. É muito particular de cada músculo o tempo que você leva para regenerar esse músculo, para recuperar esse músculo? Por que eu estou fazendo essa pergunta? A gente tem aí alguns casos de músculos instrumentistas que tocam instrumento de sopro e acaba o quê? A musculatura, o orbicular, acaba não fazendo atenção para dar a vibração do lábio. você acredita que tem um tempo certo, tem um tratamento correto, tipo, daqui tanto tempo a pessoa vai estar recuperada, entre as. E a pessoa que tem uma lesão, ela se recupera 100% ou não? Não sei se conseguiu captar as perguntas aí. Não, tudo depende, né? Falando em qualquer tipo de lesão. Não tem, assim, uma receita de bolo lá que em tanto tempo vai melhorar. Tem aqueles que recuperam antes e aqueles que demoram um pouco mais. Mais uma vez, falando, que é o cérebro que vai mandar a célula de regeneração. Então, se a cabeça não está boa, demora mais o seu tempo para ela assarar. Falando aí, quem vai mandar a célula de regeneração? O exercício faz o estímulo. Para. A célula de regeneração. Certo? Se o cérebro está pensando assim, ah, mas não vai assarar. Ups, eu estou vindo aqui fazendo fisioterapia, não vai melhorar. Ele está jogando um ponto. Ele está pensando assim, já que não vai assarar, para que eu vou mandar a célula de regeneração? Primeiro ponto. Segundo ponto. Se o cara teve uma, por exemplo, o cara machucou o joelho, a musculatura dele já era uma musculatura que ele trabalhava, a parafasia, a parafasia. se ele tem uma musculatura que já é muito fraca, vai demorar mais. A questão do lábio, às vezes, quando o cara machuca o lábio, igual você falou, será que esse busca, ele tinha técnica para soprar ou ele estava soprando forte, se ele é um cara que ele mudou o lábio dele fazendo errado, veio a machucar. Se fosse assim, ia ser comum todo mundo machucar. e a grande minoria. E o cara aceitou tanto demais, 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 não deu um tempo para essa musculatura descansar. Entendi. Não tem um tempo para falar demora mais, demora menos. São inúmeros casos aí. Não tem... Não é uma receita de bolo. Coloca tanto de fermento, tanto de farinha, sai o bolo. Mesmo com a receita, muda a mão, que faz e o bolo sai diferente. É verdade. Então não tem jeito. Não tem como falar se vai demorar ou não. O problema é que tem aquele, que ele machuca, ele vai e trata, ele faz tudo certinho, ele escuta o médico, tudo fisioterapeuta dá certo. Tem aquele, por exemplo, o cara machucou o lábio, fala, você tem que estar 30 dias sem tocar, o cara fica tocando. Aí ele chega para a pessoa e fala assim, não, não toquei. Você está vendo? Se não tivesse tocado, não tinha acontecido. Ele está se enganando, né, cara? É, pois é. Olha só. Porque a gente tem, tem alguns casos, né, de músicos, músicos profissionais, ou até mesmo músicos amadores que deixam de tocar justamente por causa disso, por causa ou de um esforço, um esforço a mais, um treino a mais, ou alguma coisa errada que ele aprendeu. porque, meu, chegou num ponto que não dá mais, né, o Carlos Martins mesmo, até as mãos dele toda machucada, tal, fez algumas outras coisas para ele voltar a tocar, mas o desempenho é o mesmo, né? Com toda profissão, vai chegando uma hora que a gente, de tanto uso, né? Falamos aí de Lera. Lógico. Legal. André, se inscrever alguma coisa aí? Não, eu bati o dedo aqui, mas não vou escrever nada não. E o São aqui falou que ele está fazendo a mesma coisa, mas eu não tenho aquelas músicas aí. Ah, então tá. Ô, Pereirão, ó, seguinte, falta 10 segundos para acabar a nossa live, a gente vai finalizar essa live, a gente vai entrar de novo para você dar uma mensagem final para a galera aí, beleza? Beleza. Show de bola. Legal. Maravilha. Galera, continuem aí, a gente vai cair, vamos voltar.